Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo, hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês o Few Days Know, galera Um jogo muito legal de sobrevivência, aonde você tem que sobreviver, além do inverno, que na verdade não parece ser exatamente um problema Você tem que sobreviver, você tem que se alimentar, o jogo lembra um pouco de Don't Starve, no estilo dele Uma coisa que eu achei muito legal é que você pode estar construindo a sua base e grafitando suas coisas Então eu vou iniciar uma livre aqui pra vocês verem O jogo tem multiplayer também, eu vou deixar o primeiro link da descrição pra vocês conhecerem lá no Steam Ele tá custando por volta de R$18,00 e é um lançamento de outubro do ano passado É bem recente o jogo, acho que tem dois ou três meses que ele lançou Então vamos lá começar um jogo novo aqui pra gente criar aqui Vamos lá, eu posso jogar com o Willy, acho que eu não posso mudar o nome Ou com a N, óbvio que eu vou com o Willy E daí tem um carinha aqui que não dá pra jogar porque ele não tá habilitado, não sei como é que habilita Eu sei que o jogo ainda tem chefões, você tem que sobreviver o inverno, tem muita coisa louca que você tem que entender no jogo Então vamos lá, a gente é esse bonequinho aqui A gente pode correr na barra de espaço, a gente tem um poderzinho E no botão do mouse a gente também dá um dash pra trás É tipo umas habilidades que você tem São seis horas da manhã e vamos conversar com esse velhinho O que aconteceu? Onde está todo mundo? Aí o velho fala Onde está todo mundo, certo? Aí ele fala É não muito seguro falar aqui, vamos na minha casa que sobreviu ao ataque Me veja por lá, me encontre lá e eu vou dizer tudo o que aconteceu aqui Então o velhinho ali falou pra gente que aconteceu um ataque, que aconteceu alguma coisa E aí começa a você explorar E aqui tem alguns recursos que a gente já pode pegar inicialmente Que são alguns, como se fossem stickers Vamos pegar aqui, ele falou alguma coisa sobre a casa O jogo único negativo dele é que ele está em inglês Então quem não tem inglês razoável, pelo menos não vai conseguir se dar muito bem jogando o jogo Eu não sei se você pegue muito fácil o que precisa fazer Mas enfim, vamos procurar a casinha do velhinho lá pra ver o que ele vai falar pra gente A única casa que sobreviveu é essa daqui Bom, aqui no jornal, visite o velho homem na casa que sobreviveu Beleza, esse aqui no jornal seria no caso o nosso livrinho de missões Vamos ver o que ele quer falar pra gente Então, pode me dizer o que aconteceu? Bom, eu avisei todo mundo que estava ouvindo a escuridão, criaturas da noite Então basicamente foi isso Mas ninguém me ouviu, me chamaram de velho Falaram que eu sou louco Então quando aconteceu as coisas começaram Eu escutei um barulho tremendo Serei tipo muito... As paredes começaram a tremer e tudo começou a destruir Deixe-me saber, quais teaturas? Sim, elas eram pretas e... Sei lá, não tinha nada nela nos olhos delas Não parecia ter suas almas, sei lá Enfim, aí o que ele fala pra gente, né galera? Ele explica que ele aprendeu alguma coisa, mas você precisa me ouvir Você precisa se preparar pra noite Eles vão vir e não é seguro Então ele deixa muito claro, galera, que a gente tem que se preparar pra noite O homem disse pra que existem criaturas terríveis à noite E eu preciso fazer algumas armas e definir o que eu preciso pra noite Beleza, então isso significa que toda noite a gente vai ter problema Ou quase toda noite No início do jogo, galera, eu joguei um pouquinho, né? Pra ver como é que era a pegadinha do jogo Vou coletar aqui alguns recursos pra gente poder estar craftando algumas coisas, né? Tem um guerreiro aqui na porta da cidade Eu não sei exatamente qual é a função do guerreiro Eu sei que a gente tem uma estabilidade Quando eu corro, ó, quando eu corro ele vai diminuindo, né? A gente tem nossa vida E aqui é alguma experiência pra passar de nível A mana tem os dois pontinhos A gente tem 50 de fome E a temperatura tá em 50, se a gente tá normal Bem-vindo, eu sou o Avgard O herói dessa ilha Se lembre do meu nome, que eu vou virar um lendário Me diga, o que aconteceu aqui? Eu não sei Aí eu respondi dele Ah, sem problemas Não se preocupe, eu vou lutar por todos nós Beleza, mais ou menos isso Ok, então ele fala pra gente ficar esperto aí, ok? Esse cara diz que vai lutar pela gente Vai proteger a gente Mas eu tô botando muita fé no Avalon, não, cara Eu tô botando muita fé no Avalon, não Vamos coletando aqui alguns recursos, galera São 10 horas da manhã Eu quero ver se eu consigo construir uma casa Você pode estar pegando as casas que estão construindo a vila Meio que só montar as paredes por ali E morar ali Mas o meu intuito não é isso Eu quero ter minha casa própria Eu quero ter o sonho da casa própria, cara Quem não quer ter o sonho da casa própria? Então eu vou coletar alguns recursos aqui Enquanto a gente vai explorando o mapa De noite, galera, eu não sei se vem os moços Se é tipo, eles atacam Ou se é conforme a gente explora o mapa Essas criaturas aqui eu ainda não sei Se tem alguma ação, ó Se tenta falar com elas Tem um barulho estranho Mas não sei, não dá pra falar com elas Então Eu ainda não sei Vamos ver aqui nas minhas coisas Eu quero... Peraí, peraí Vamos ver no inventário Isso aqui é o que eu tenho no inventário Eu tenho que parar 10 de comida Como é que eu como? Comi Ok, recuperou 10 O máximo é 100 no caso Ok Mais um de mana Dá 10 de vida Esse aqui recupera 5 de Underpoints Ok Posso estar comendo É tipo, essas moitinhas daqui Beleza Tá amanhecendo, né? Agora são meio-dia Então vamos lá, galera Eu posso fazer um stick Mas eu não quero fazer isso Eu quero fazer um machado Vamos fazer um machadinho aqui Ok Vamos lá fazer uma picareta Vamos usar de 3 things, né? Na verdade são galhos Não é sticks O stick a gente faz depois Ok Eu vou cortar aqui os galhos Eu vou coletando essas plantinhas aqui Porque tudo é alimento, né? Compraram alimentos Vamos comer aqui Beleza Não precisa de sticks Ali tem sticks Ok, ok Tem pedra aqui também Tem um tipo de um Eu não sei se aqui é uma morsa Eu não sei o que é isso Parece que está fazendo Um barulho de porco, cara Parece porquinho, velho Porquinho Tá, vamos fazer agora Uma picareta, galera Para a gente poder trabalhar Beleza A gente vai precisar fazer aqui também Uma pá Eu não sei exatamente qual é a funcionalidade da pá Provavelmente é para tirar neve E agora para quem serve a neve Não sei Um serroche também E um martelo Beleza Além disso a gente pode fazer o que mais? Deixa eu ver aqui Materiais Chapéus Poções Comida A gente pode fazer uma casa A gente tem tudo básico de uma casa Para a gente estar fazendo aqui A gente pode estar fazendo aqui O chão, no caso Que eu vou precisar de lenha Tá, ok Deixa eu só fazer o seguinte Vamos pegar aqui no i A gente vai organizar aqui nossos itens aqui embaixo A gente vai colocar a machada no número 1 E a picareta no número 2 Beleza Vamos cortar aqui umas árvores então Vamos lá A gente aperta o número 1 Chega na árvore E aperta E, galera Pera aí Provavelmente era assim É Aí você corta aqui A madeira vai cair E a gente vai coletando Por que eu falei que tem uma pegadinha de Don't Star? Porque ele celebra muito o jogo Sobrevivência Comida Tem a temperatura, né Que você precisa sobreviver Não tem sanidade E nem É Tem a vida Mas não tem a sanidade Mas De qualquer forma Vocês estão vendo Que ele tem uma semelhança aí Com cortar árvores Proletar minérios, né Tem toda a pegada aí Que, na minha opinião É de Don't Star, né Mas É muito bom o jogo Eu curti ele Particularmente tem uma Também tem um jogo Que seja assim Vou dizer assim Individualmente Né O jogo Foi criado Tem a sua pegada própria Mas O jogo não é beleza Eu não sei que ele é um rio, cara E não tá congelado Que estranho Pegar aqui mais algumas madeiras A gente vai ter que fazer uma Orpente, galera Pra poder trabalhar Olha, tem um mar aqui Não sabia E não é, galera A gente tem um mapa Tá vendo Tem um mapa aqui Pra gente ver que se localizar Mais ou menos onde eu tô E onde eu explorei O mapa ele vai liberando Conforme você explora Então Deixa eu só botar aqui essa árvore Eu acho que talvez a pá Dei pra tirar aí o Não sei exatamente se dá, tá Mas eu acho que Dei pra tirar o tronco Seria legal a gente fazer uma pá Pra fazer esse teste Uma coisa que eu tô vendo Que tá caindo é isso aqui, ó Treesaping Posso plantar de volta? Acho que não Como é isso aqui? Beleza Eu fico ali ali Vamos sempre manter ali perto do 100 Na casinha do 100 A comida, né Sempre que possível E vou manter os personagens Com foto Senão não vai querer trabalhar, não Ok Ele tem umas pedras Eu posso estar minerando pedras Também, ok Vou botar aqui mais árvores Bom, bom Eu não sei se dá pra atacar Os bichinhos Eu ainda não aprendi como ataca Não sei se dá pra fazer espada Provavelmente deve dar Mas por enquanto Eu não fiz nenhuma Vou cortar essas três árvores aqui Aí eu acho que já tá bom De rodar ele por enquanto A gente vai tentar Construir uma base Antes de finalizar o vídeo Eu quero construir uma casinha Pelo menos Ou uma boa parte da casa Pra vocês verem Como é que funciona O sistema de crafting Exatamente do jogo Que é bem interessante, galera Daí a gente faz também Uma fogueirinha, claro Pra se manter aquecidinho, né Enquanto aí não tá muito frio A temperatura desde o início do jogo Tá 50 Ou seja, tá normal Não tem problema nenhum Beleza Eu usei o dash sem querer Qualquer coisa Quando a gente vai correndo assim Se eu quiser ir mais rápido Vou mostrar o dash No barra de espaço Ele é tipo um playpot Vou minerar isso aqui Ó, e o machadinho também Se eu não me engano Ele vai quebrando, tá, galera As coisas vão quebrando E você tem que fazer Vou colocar aqui Uma, duas, três Vou minerar isso aqui também Beleza Vou coletar aqui algumas pedras E o sonho tem um jogo Uma música muito calma, galera Que você fica bem relaxado Enquanto você joga Então é uma pegada muito bonitinha, caras Ok, tá noitocinho São 6 horas da noite Eu não sei se vai spawnar monstrinhos Não sei Se spawnar eu vou sair correndo E já era A câmera também, se eu não me engano Não dá pra tocar, tá, galera Opa A câmera é padrão Tá, aqui tem uma linha retorca Eu não sei se é depois da meia noite Eu não sei, né, então Enfim Ele tem um outro caminho Deixa eu minerar aqui, vai Vou minerar aqui Eu preciso fazer as workbanks Essas coisinhas Eu não sei se eles atacam com a gente Mas eu acho que sim Se eu não me engano dá pra fazer arco também Tem os boss, né, que eu falei pra vocês Tem boss aí Eu não sei se eu faria uma casa da vila mesmo, né, cara Dá pra fazer bem aqui nessa área Logo ali na entrada, né Só pra gente ficar protegido lá com o suposto guerreiro lendário Só que não, hein Só que não mesmo Eu não acho que aquele cara vai ser lendário não Tudo bem que ele tá ali não parece Tá, eu sei que dá pra fazer cama também Deixa eu ver aqui, ok Vamos lá falar com o velhinho Vai que ele troca uma ideia bacana com ele Dá pra fazer a casa bem aqui, ó Não sei também qual é o tamanho da casa que eu iria fazer Ó, esse aqui é um portal Não me pergunte pra que serve que eu não sei, ó Esse portal não funciona Não tá funcionando o portal Esse velho tá acabando Deixa eu recuperar Deixa eu falar com o velhinho pra ver aqui Se ele tá dormindo E aí, tiozão Tá, ele só falou a mesma coisa Eu não entendo de nada Ó, aqui tem uma workbench na casa dele Não, dá pra dormir aqui Ou será que não? Dá pra acender? Nossa, ai tio Para de falar a mesma coisa, cara Tá chato, velho Tá, deixa eu ver Dá pra dormir? Dá pra dormir? Não dá Deixa eu ver no crafting, ó Aumenta alguma coisa Enquanto eu tô perto da... Ah, eu acho que tem que fazer a minha própria workbench, tá? Que seria isso aqui, ó Vamos craftar a minha workbench Perfeito, já temos a workbench Ah, precisamos fazer chão Ah, precisamos fazer chão Vou fazer aqui três chão Quantos itens eu tenho? Tá, eu tenho dez, vinte e três madeiras Ok Vinte e três madeiras É a quantia boa, né? É, vamos fazer então mais três chão Daí fica com quatro chão Beleza Beleza, craftamos aí os trechões Ah, wooden wall Vamos construir aqui Quatro wooden wall Beleza Olha que eu crafto tudo uma vez, né? Esse aqui é o telhado Porta Vou fazer uma porta Quanto madeira eu ainda tenho? Tenho cinco madeiras Quatro portas Quatro chão Ok Então assim, não é muito difícil você construir, tá, galera? Basicamente você tem que encontrar aí A gente vai precisar de gelo pra poder fazer a janela Ok A gente tem que fazer o telhado também Tá, vamos fazer o telhado Tenho cinco ainda, né? Vou fazer dois Acabou Acabou a madeira Few beds Few beds Beleza, galera Vamos começar a construir nossa casa Bem que poderia ser aqui, né, velho? Ou vamos montar aqui do lado Eu não sei, cara Vamos fazer ela aqui, aqui Vai, vai Ou melhor Deixa eu ver aqui Porque eu não sei se é bom fazer na vila Ou fora da vila, sabe? Eu não sei onde que é bom fazer Enfim, vamos começar aqui, vai Deixa eu colocar aqui Telhado Piso Board Pants Parede E porta Então eu coloco tudo à vez No quatro eu consigo colocar o piso Ó, aqui não dá O piso é bem grandão É, eu vou precisar de mais espaço Vou fazer aqui, ó Aqui já não dá Peraí E se eu fizer uma pá Para tentar tirar as coisas do caminho? Talvez funcione Vamos fazer uma pá para a gente ver Ok Vou colocar aqui Coloca pá no oito Aqui eu estrago tudo no doce, né? Oito Vamos lá Tira isso aqui Tira isso aqui, não dá para tirar? Não dá para tirar Tá Esse lugar aqui é um pouco limpo, né? Deixa eu ver se cabe aqui Quatro pisos Um, dois, três, quatro Ó, aqui já cabe Pai, vamos construir aqui Beleza Beleza Nossa primeira casa, galera Hum, agora sim Que ficou de noite Olha só Peraí, peraí, peraí Que eu tenho que aprender a girar os trecos Como é que eu vou girar isso aqui, galera? Juro para vocês que eu não sei Nossa, o cara está spawnando, velho Meu Deus do céu, velho Me ajuda, me ajuda E aí, cara Você não ia me ajudar, velho? Galera, eu não sabia Depois da meia-noite mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos fugir Vamos fugir Que o bichinho está atrás de mim Eu vou lá para a casa do velho Vamos ficar lá na casa do velho, meu lá Aqui tem skills Que eu posso habilitar Minhas habilidades, né? Minhas habilidades dignas De um jovem Padawana Pô, e ver aí Beleza, eles não podem entrar aqui Então, basicamente é isso Aqui nas skills Eu não upei nada Ó, tem arqueiro Tem a classe aqui que é mago Tipo, tem guerreiro, arqueiro e mago Legal Eu posso estar upando, né? Só que para isso eu não tenho experiência Eu preciso fazer aí Uma espada para estar atacando esses bichos Agora não me perguntem Como eu crafto uma espada Provavelmente eu tenho que colocar A minha workbench Então eu vou esperar passar o dia, né? Aí eu vou montar meu workbench Lá na minha casinha Que eu estou tentando construí-la E depois a gente volta na sequência Para poder tentar construir uma espada Para tentar sobreviver uma noite Então bora lá Beleza, a galera Passou a noite aqui no jogo E vamos lá Eu estava comendo aqui Usei até um negócio Para recuperar um pouco a nossa vida, né? Que eu perdi um pouquinho de vida Lutando aí com os bichinhos E eu descobri como é que gira aqui Porque ele até agradeceu o Dragon Que me falou, né? Ele falou o seguinte Que para girar aqui A estrutura é só rodar a bolinha do mouse, né? Para a gente colocar ali na nossa casinha Fechar ali o barraco E tentar sobreviver Mentira Eu tenho que fazer muita coisa ainda Para fechar essa casa, cara Meu Deus Espero que você só pode colocar a porta A parede em cima da onde tem Isso aqui, né? Vamos colocar aqui para a gente ver Tá, eu fiz só quatro Caramba, galera Para fazer uma casa É muito mais difícil do que eu pensava, né? Possivelmente eu vou construir mais um piso Aqui para fazer entradinha Aqui Fica mais bonito também Fica diferente, né? Aqui no 3 Eu vou ter o telhado da casa Posso estar fazendo aqui Aqui Porque aqui é ruim de fazer assim, né? Vamos ver se eu consigo colocar o telhado Vai ser um telhado aqui E outro telhado aqui Pronto Beleza Aí dentro da casa A gente não vai enxergar A gente chega aqui No meu telhado, tá ligado? A gente faz o telhado Cair para cá também E já era Então vou coletar aqui Mais madeiras Vou precisar de mais madeira Para construir a casa, cara Vai ter que ter Muita madeira Vou cortar aqui as árvores Para conseguir essa madeira Bom Para bater, galera A gente vai precisar montar Uma espadinha Ou eu podia ter feito Stick, né? Só que eu não sei Se é muito bom Enfrentar aqueles bichos Que estavam me dando 15 de dano Com um stick Que eu não sei Se eu teria tanto dano Assim Para estar revidando E o tal do herói, né? Não serve para nada O cara está lá Só de bonito Lá na frente da base Da vila ali Achei que ia Pelo menos ajudar a gente Mas só que não, né? O cara está nem aí Então vamos lá Vamos cortar aqui as árvores Para a gente terminar De montar a nossa casinha E fazer uma fogueira também Não está muito frio Mas é legal Você montar uma fogueira Sempre bacana Você montar uma fogueira Deixa eu pegar aqui Esse trick aqui Que dá para comer depois E já era Bom Eu acho que talvez Com a Ork Bint Eu já consigo Craftar uma espada Não sei Se a Ork Bint Tem que ser a minha Já que a do velhinho Não deu para usar, né? Deixa eu ver aqui Vamos embora Vamos lá Vamos construir aqui Preciso fazer mais um piso Deixa eu ver aqui Construção Mudei o floor Vamos fazer mais um Um piso Parênteses Eu tenho que fazer um monte Ah, preciso da Ork Bint Realmente eu vou precisar Da Ork Bint Vamos colocar a Ork Bint Aqui Bacana Aqui perto da Ork Bint Eu já consigo Trabalhar nela Deixa eu ver aqui Agora eu já consigo Deixa eu ver aqui Eu posso fazer até Seis paredes Aqui Pode craftar Seis paredes Ah, essa aqui Cadê eu vou do in-floor? Beleza? Vou colocar aqui Bacana Show Agora eu vou colocar aqui Caramba, cara O pior é que a parede Só fica em cima do Parede Opa Pera aí Pera aí Eu acho que tem uma parede Que ela anexa as duas É isso aqui mesmo Olha que bacana, galera Tem até a lateral Para tu fazer Muito bom Muito bom Deixa eu fazer aqui Eu vou fechar tudo isso aqui Pera aí Ih, acabou Tá, eu vou ter que fazer mais Eu quero colocar a porta Tipo, aqui Vai ser bem aqui a porta Que daí eu vou fazer As curvas aqui, né? Ok, tá Tá ficando legal Tá ficando razoavelmente bom Perto disso aqui Eu não consigo Craftar mesmo É realmente Workbench O pior é que eu achei Que dava para trabalhar Tipo, diretamente dela Sabe? Mas não Você só chega perto Que você já está utilizando ela Então a gente tem que fazer aqui Uma fogueira Um firepitch Eu não posso fazer Ainda porque eu não tenho madeira Então tudo se resulta A muita madeira Eu acho que eu vou coletar Aqui a madeira O suficiente Para a gente fechar a base E daí, galera Eu já volto aqui Então vamos lá cortar muita árvore Eu já volto assim Que a gente conseguir muita árvore Bom, galera Está anoitecendo aqui E eu não exatamente fiz a casa Mas eu consegui fechar ela Ficou muito bacana Olha como é que fica Eu estava olhando aqui Que eu coloquei aquela quina ali Errado Eu tenho que colocar de lado Eu construí um martelo Que tipo, você pode estar Destruindo as coisas Que é bem fácil Eu craftei um stick, galera Que o stick parece que dá Para você estar batendo Com o stick A letra F A gente tem ali Como bater Então Espera aí Deixa eu ver Só o stick Que dá para bater, galera Só o stick mesmo Que dá para você estar batendo Daí os demais itens Você vai conseguir Com receitas, tá Pelo que parece Que eu entendi Aqui do jogo Então vamos ver Se eu consigo fazer Um fire pitch Vamos fazer aqui Uma pogueirinha Para a gente Bacaninha Eu acho que esse fire pitch Aqui é um que não acaba Ok Então vamos colocar ele Aqui no chão Sete Vamos colocar ele dentro da casa Não dá para colocar Aqui na casa Só fora Enfim Vamos fazer aqui fora Olha lá Já nasceu o bichinho Vou colocar ele bem aqui Olha que bacaninha Ele dá uma luz legal Para a gente Cadê os bichos Eu quero matar bicho Quero aproveitar aqui Que eu estou com Aí vem cá Olha Dá para ir me batendo Bacana Dá para ir combando o bicho Sem deixar ele me bater Só que o dano é baixíssimo E quando por exemplo Eles me acertam Eles dão aí Por volta de 15 de dano Ele explodiu E deu uma receita Ok Vamos ver aqui Já vejo qual é a receita Que ele me deu ali Vamos continuar batendo nele Vai Morre bichinho Então não é difícil De matar os bichos Galera Eu achei que era mais difícil De estar matando eles Vamos esperar aqui para matar Queria mostrar para vocês Como é que funciona também Ó Passei de nível já Holy Ok Vamos lá Vamos para a skill de arco Eu quero ser arqueiro Ok Ó Perto daqui Eu recupero a minha vida Hum Perto da fogueira Eu recupero a minha vida Legal Leia essa mistureza nada Você vai lutar Contra As coisas estranhas Dá um espaço Para começar a combar ele Porque eu não quero levar 15 de dano Pesar que se eu levar o dano Eu posso ficar perto da fogueira E sei lá Manter a minha vida Esperando Morre 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 Será que ele droga mais uma Pô Ele está drogando várias receitas Será que Essas receitas são Eu A receita aqui Escudo e espada Beleza Já aprendi a fazer escudo e espada Que a gente vai fazer no próximo dia Para a gente estar vendo aí Será que Olha lá Levei 15 de dano O dano deles é muito forte Então tem que estar tomando cuidado Para não levar esse dano Morre cara Brinquedos coletados Legal Não sabia que tinha brinquedo Tá A gente pode craftar uma espada Eu vou precisar de um stick Vamos fazer um stick ali galera Que eu quero testar essa espada ainda hoje Vamos coletar aqui rapidinho Aí eu coletei dois sticks E dá para tirar sim Tá galera As coisas com a pá Eu não sabia É só você pegar a pá E dá para tirar sim Vamos lá Espada Craftar um Ah eu preciso do stick Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Preciso do stick 100% Será O dano stick Craftei Cancela Ok Criar a espada agora Ok E o escudo eu preciso do que? Madeira só Madeira e dois strings Ou seja Mais dois É Dois 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 Ok Vou botar aqui rapidinho Vou botar aqui Não tem nenhum mob aqui por perto Acho que esse aqui também é três Deixa eu ver aqui É ok Já tem dois ali Já tem três na verdade Vamos fazer ali então o escudo Quero usar uma espada e um escudo Para ver como é que é Escudinho Bacana Pronto Feitinho Ok Vamos no inventário Escudo Vou colocar aqui na mão E coloca a espada na outra Coloca a espadinha aqui Vamos usar aqui a espada no cinco Opa Errou Vamos lá Então vamos ver o dano dela O outro é dois e três Ó Já estamos dando set de dano aí Apesar que eu peguei minha habilidade em arco Tá galera Então Se eu for matando eles Eu vou conseguir a receita Até que eu consiga fazer um arco Vamos ver qual que é essa receita Receita O Green Armor Legal A gente tem armadura agora Para estar fazendo né Ah Veio o Papai Noel Com coisinha de Papai Noel Galera Bom Eu não sei como é que eu acendo De volta A fogueira Talvez a noite Ela deva se acender Não sei se a gente tem que acender Talvez a gente tenha que acender Não sei Depois eu vejo aí Bom galera É esse aí o joguinho Espero que vocês tenham gostado Dá para me estar retirando Um martelo Ó Vou pegar o martelo aqui Para vocês verem Só vou arrumar Que a casa é em fundo estranho Aqui atrás Vou bugar aqui Deixa eu ver O que está bugado aqui É esse 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 Deixa eu pegar aqui Aí beleza A gente vem aqui Na parede Vai girando aqui Até encontrar O negócio certo Aqui é esse aqui Prontinho Agora não está mais bugado Então deixa eu cortar uma árvore Vou mostrar para vocês Que dá para estar utilizando a pá Vamos cortar essa árvore aqui Que está na frente da casa Para ficar na frente da nossa casa Depois eu construo o telhado Para fazer bacaninha Para estar fazendo Eu estou com um pouco de fome Eu tenho bastante comida ali Eu posso estar comendo Então é que a gente coleta aqui Todas as coisas Eu venho aqui Tenho aqui para ir para a vida Posso ir para a minha vida Com um negócio desse A gente tem esse aqui Que é um que recupera a fome Então eu posso estar fazendo aí Para estar É que eu estou quase passando Para o nível 2 Na verdade A gente tem que ir upando ali Pegando bastante experiência Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse jogo É um joguinho muito calmo Um joguinho bacana Tem um RPG de leve Tem aventura Tem tudo Se vocês curtiram o vídeo Eu peço que você deixe seu like Porque o like é importante Para eu saber se vocês curtiram ou não Então deixa também de ser bom O feedback do canal Se você está inscrito no canal O curso do conteúdo Se inscreva aqui embaixo Ative o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo De Conhecendo o Jogo E eu fui 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 Obrigado.